Se você tem o sangue de Jesus, eu quero te perguntar, pra que chorar assim, se você tem vitória lá na cruz? Pra que dizer não, se pode dizer sim, no seu poder, ei, não olhe para trás, olhando nele, vocês vão vencer. É do nome de Jesus que você vai, entregar o inferno todo de uma vez, você é o projeto santo do Senhor, a vitória da sua vida é o direito também. É do nome de Jesus que você vai, entregar o inferno que você vai, entregar o inferno todo de uma vez, eu quero te perguntar, pra que chorar assim, se você tem vitória lá na cruz? Escute esse conselho, escute esse conselho, escute, aleluia. Oh, aleluia. Não deixe de ser vencido, Jesus é o teu abrigo, pra viver. Aleluia, escute, derrota não é de Deus, pois Ele só venceu, nunca perdeu. Agora levanta as suas mãos, levanta as duas, levante a sua mão, comece a marcar. Chegou a hora, aleluia. Aleluia. E enquanto eu vou louvar, Jesus vai de qualquer, vai ser agora, 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 agora. É do nome de Jesus que você vai, entregar o inferno todo de uma vez. Você é o projeto santo do Senhor, as vitórias da sua vida de também. É do nome de Jesus que você vai, entregar o inferno todo de uma vez. Você é o projeto santo do Senhor, a vitória da sua vida de também. É do nome de Jesus que você vai, entregar o inferno todo de uma vez. Você é o projeto santo do Senhor, a vitória da sua vida de também. É do nome de Jesus que você vai, entregar o inferno todo de uma vez. Luta e vence com o poder. Sinta a manhã do chão de Deus que você vai, entregar o inferno todo de uma vez. Diga, vai passar Deus mandou. Pra mostrar, para mostrar, respira a sua vida de também. É do nome de Jesus que você vai, entregar o inferno todo de uma vez. Hoje tem vitória, Gléria, na chonevalia. Olhe pra quem dá do teu lado e diga, Vai passar! Diga vai passar Deus mandou Diga vai Aleluia você vai vencer Aleluia Vai passar O decreto da tua vida Hoje o diabo queria te parar Hoje o inimigo Aleluia queria te deter Mas você veio no sexto No sétimo dia De dois mil e vinte e quatro Sétimo dia do ano Aleluia de doze dias de comor E nesta sexta-feira nós vamos receber Revestimento Revestimento A igreja marcha na presença A igreja marcha na presença A igreja marcha Quebra o arco, porta a lancha A igreja